A Feira de Produtos, de marca da província de Guangdong e Macau, espera por si no novo local este ano. Para além dos produtos típicos da província de Guangdong, de Macau e dos países e regiões abrangidos pela iniciativa Uma Faixa, Uma Rota, as oportunidades de negócio relacionadas com os alimentos preparados e os produtos no âmbito das quatro principais indústrias estão à sua espera. Este ano, o programa da GMBPF abrange exposições, venda, bolsas de contactos, transmissões ao vivo, fóruns, sessões de promoção e muitas atividades que tornarão a sua visita uma experiência proveitosa e absolutamente gratificante. Novo local, novos produtos de marca e novas oportunidades. Entre os dias 27 e 30 de jute esperamos por si no Galaxy International Convention Center.